Gritante de Barney, implacavelmente transformada no primeiro gol do Sporting. Yordanov recebe o passe de Dominguez em situação correta. O guarda-redes Luís Ferreira é surpreendido pelo remate do avançado búlgaro. O gol agitou a consciência de Belém e no minuto seguinte Monga desperdiça a cortesia de Luís Miguel. Costinha defende dois remates consecutivos. Um pouco depois, o guarda-redes do Sporting, apertado por Palmadeira, resolve uma situação complicada para a sua baliza. Logo a seguir, Costinha e Palmadeira voltam a dialogar. Magnífica defesa do guarda-redes Leonino ao livro do jogador do Belenenses. Já perto do intervalo, a mais bela jogada de ataque do Sporting. Tudo bem feito, à procura dos espaços, só o pontapé de Pedrosa é que não foi totalmente perfeito. Tempo ainda para mais uma intervenção de Costinha. Excelente exibição do guarda-redes habitualmente suplente do Sporting, travando o cabeceamento de Monga. O intervalo não arrefece os reflexos de Costinha. Logo no primeiro minuto da segunda parte, desvia da baliza o remate de Valido. Pelo contrário, o seu colega na baliza oposta esteve muito mal. Permitiu que Jordanov tocasse primeiro na bola e depois nada mais havia a fazer, se não assistir ao segundo gol do Sporting. Mais um erro fatal da equipa do Belenenses e uma grande dose de velocidade de Jordanov aos 53 minutos. 15 minutos depois, Costinha, que se estava a acotar como um dos melhores em campo, foi o grande responsável pelo golo do Belenenses ao deixar escapar a bola por entre as mãos. Vite limitou-se a encaminhá-la para o fundo das redes. Nova falha clamorosa na base de um golo. Pouco depois, a exuberante técnica de Pedro Barbosa é destornada pela estupenda defesa de Luís Ferreira. O mesmo já não aconteceu, perto do fim, com o pontapé abençoado do canhoto Afonso Martins. Tão abençoado que foi feito com o pé direito, tendo ainda sido desviado pelo corpo de Pedro Barney.